Olá pessoal, tudo bem? Feliz sábado pra nós. Hoje mais um dia que se inicia. Como vocês já sabem, sábado pra mim é dia de trabalho, é o dia que eu trabalho. Oi! E então... Oi! É, filha, eu vou gravar minha primeira refeição pra vocês. O detox de hoje vai entrar só na parte da janta, tá? Porque agora fica meio ruim pra mim isso fazer explicação pra vocês sobre o detox, enfim. Então vai ser na parte da noite. Eu vou preparar alguma coisa pra comer. Eu não sei se eu vou almoçar ou se eu vou tomar como se fosse um café da manhã. Eu vou decidir isso agora, tá certo? E aí eu já mostro pra vocês direitinho o que vai ser que eu vou comer. E se você é novo ou nova aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like e um comentário positivo pra ajudar o nosso canal a crescer. Pessoal, não esqueçam de deixar o like e se inscrever se você é novo. Todo dia aqui no canal tem dica e tem receitinha nova pra poder a gente não perder o pouco na reeducação alimentar. Tá certo? Então bora lá que eu vou fazer minha primeira refeição. Tá pronto o meu almoço e vai ser couve-flor, abóbora cabotiá, pepino e frango com cebola. A salada eu temperei com orégano, um pouquinho de curry, limão e sal, tá? E o frango grelhado normal. E mais tarde eu volto pra próxima refeição. Então vamos ao detox de hoje. Gente, o detox de hoje é bem simples, tá? E como eu falei pra vocês, vai ter os sucos detox somente até hoje, tá? Porque amanhã vai ser meu dia de lixo, mas aí eu vou conversar um pouquinho com vocês amanhã. Tá certo? Então hoje o detox é o chão inchaço, tá? Então o que a gente vai precisar? Suco de meio limão, abacaxi, vamos precisar de um pouquinho de couve, tá? E chá verde. É aquele de saquinho mesmo, tá gente? O saquinho não tá aqui porque eu deixei ele ficar frio, porque fica ruim, né? Chá, suco quente, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai colocar tudo no liquidificador, tá? Se vocês verem, eu fiz com uma quantidade pequena de água, tá? E vamos bater tudo e eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá certo? E tá pronto o detox de hoje, bem verdinho, tá? Esse é um pouquinho mais amargo que os demais por conta do chá verde. Se você gosta de algo mais docinho, é só colocar um pouco mais de abacaxi, tá? Eu não fiz muito, gente, porque sinceramente eu tô sem fome, tá? E toda vez, essa semana tá bem difícil, porque como eu tô tomando detox todo dia por conta das receitinhas, eu acabo ficando muito cheia por conta do detox, tá certo? Então eu vou tomar o detox e vou preparar alguma coisa pra mim jantar e já mostro pra vocês. E minha última refeição vai ser pepino, um pouquinho de frango, isso aqui é couve-flor. E aqui, gente, é moranga com meia colherzinha de queijo zero lactose, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do diário da dieta de hoje. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.